E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Cestou, e cestou com calor ainda, temperaturas em elevação, mas já ventos denunciando a movimentação da frente fria, que está saindo para o mar, é verdade. Quem está no interior vai estar numa beleza, agora quem está no litoral é que vai sofrer as consequências, porque a frente fria sai por o Oceano Atlântico, a circulação dos ventos em direção ao continente, trazem nuvens e até a chuva de vez em quando. Isso vai acontecer no sábado à tarde no litoral, principalmente. Já amanhece com mais nebulosidade toda a orla marítima, principalmente do sul do estado, em direção à baixada, e depois vai mudando e muda com queda na temperatura, porque aí abre espaço para a chegada do ar mais frio, que vai cair a temperatura, não tanto quanto já aconteceu, mas o suficiente para a sensação de frio, principalmente pela umidade, pelos ventos que vão incomodar o litoral. Que pena, né? Poderia ser um final de semana de verão, como estamos vivendo agora, em pleno inverno. Mas não vai ser, não. Vai ser um fim de semana de garoa durante a noite do sábado, queda da temperatura. No domingo tem períodos de melhoria, mas sempre com nebulosidade e possibilidade de chuva a qualquer momento. Temperaturas caem. Só para o meio da semana que vem é que voltam a subir e não repetem esse calor de agora. Grande abraço a todos! Um momento tempo!